Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos lá? Hoje é terça-feira, 9 de junho de 2020. Vamos fazer a nossa oração? Mãozinhas juntas, papai do céu, eu te agradeço por todas as coisas boas, pela minha família, pelos meus coleguinhas, obrigado Senhor por tudo de bom, nos guia, nos guarda, nos livra de todo o mal Senhor, amém. Vamos lá? Deus abençoe o nosso dia, não é mesmo? E pra começar, a Tia Alana vai contar uma historinha pra vocês. Vocês estão vendo aqui? O que é esse aqui? Um jacaré. Então, preste atenção. O jacaré foi passear na lagoa, foi por aqui, foi por ali. O jacaré foi passear lá na lagoa, foi por aqui, foi por ali. Mas aí, o jacaré parou, olhou, viu um peixinho e... O jacaré foi passear lá na lagoa, foi por aqui, foi por ali. Foi por aqui, foi por aqui, foi por ali. Aí, o jacaré parou, olhou, viu um peixinho e... O jacaré foi passear lá na lagoa, foi por aqui, foi por ali, foi por aqui, foi por ali. Aí, o jacaré parou, olhou, viu um peixinho, abriu a bocona e... Inhoque! Comeu o peixinho. O jacaré foi passear lá na lagoa, foi por aqui, foi por ali. Mas aí, o jacaré estava com a barriga tão cheia, tão cheia, que deitou e dormiu. E aí, gostaram da historinha do jacaré? Que jacaré danado, não é, gente? Gente, hoje a Tia Lana veio aqui, vai explicar pra vocês sobre a letra J, J de jacaré. Por isso que a Tia Lana trouxe essa historinha do jacaré, porque hoje a gente vai estudar a letrinha J. J, J de joaninha, J de jarra, J de janela, de joia, letrinha J de José, letrinha J de jardim, letrinha J. A Tia Lana já falou pra vocês, que as letrinhas, quando elas juntam com as vogais, elas formam uma sílaba, não é mesmo? Quando a gente junta a letrinha J com a letrinha J, a gente faz a sílaba J. Quando a gente junta a letrinha J com a letrinha E, J. Quando a gente junta a letrinha J com a letrinha I, J. Quando a gente junta a letrinha J com a letrinha O, J. Quando a gente junta a letrinha O da letrinha U, J. Já, J, J, J e J. Entenderam? Vamos repetir mais uma vez. Repete com a Tia Lana. Já, J, 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 J. E aí? Todo mundo aprendeu? Que letrinha a gente está estudando? Letrinha J. Então, aqui no livro de vocês, para começar, tem uma musiquinha. Vê se vocês lembram dessa musiquinha. Conheço um jacaré Senão o jacaré come seus olhinhos e o dedão do pé Come seus olhinhos e o dedão do pé Conheço um jacaré que gosta de comer Esconta sua barriga Come suas orelhas e o dedão do pé Conheço um jacaré que gosta de comer Esconta sua barriga e o dedão do pé Gostaram da musiquinha? Pois é. Lá no livro de vocês, vocês vão pintar O animal que a Tia Lana cantou a música Qual foi o animal que a Tia Lana cantou a música? Que ele gosta muito de comer? Foi a cobra? Foi a tartaruga ou foi o jacaré? Hein? Você vai pintar o animal que a Tia Lana falou na musiquinha Tá certo? E também você vai marcar no boneco as partes do corpo Que deve se esconder do jacaré Qual foi as partes do corpo que a Tia Lana falou na musiquinha? Que deve esconder do jacaré Então você vai pintar aqui no bonequinho, no meninozinho As partes do corpo que a Tia Lana falou na música Tá certo? E aqui você vai juntar as letrinhas e formar Já, Gé, Gi Jó e Ju Aqui você vai completar A palavra jaca Janela Jeep E jogo Todas essas palavrinhas que a Tia Lana falou Começam com a letra J Que letrinha a gente está estudando hoje? Letrinha J A atividade de vocês de hoje é no livro página 73 a 76 Tá legal? E o senhor alfabeto ele veio Olha Olha O senhor alfabeto não pode faltar Não é mesmo? Vamos procurar aqui Cadê a letra J no senhor alfabeto? Tá aqui no braço dele Tão vendo? A letra J A letrinha que a gente estudou hoje Letrinha J Dá tchau pra ele senhor alfabeto Tchau Então Todo mundo aprendeu A letrinha J J de jacaré Não esqueçam Fazer a tarefa bem caprichada Tá bom? Você vai repetir as palavras Vai circular Vai circular As sílabas Já J J J J J J J J Jacaré Jabuti J J J J Jogo Caju Caju não começa com Começa com C Não começa com J Aí você vai circular a segunda sílaba Que é o J Caju E o J Jipe Você vai procurar Cadê as sílabas Que começam com J Nessas palavrinhas E vai circular Aqui você vai repetir As palavras Caju Jaleco Jabuti Juba Josefa Judite Tem as palavrinhas Tem as palavrinhas O nome de pessoas Que começam com a letrinha J Né? Júnior Tem José João Né? Quem conhece aí o João? Hein? Então, gente Caprichem na tarefa Faz tudo bem legal A Tia Alana quer ver tudo lindo Tá bom? Beijos E até logo